Olhar você E não saber Que você é a pessoa mais linda do mundo E eu queria alguém bem no fundo do coração Ganhar Você E não Querer É porque eu não quero que nada aconteça Deve ser porque eu não ando bem da cabeça Ou eu já cansei de acreditar O meu medo é uma coisa assim Que corre por fora, anda, vai e volta sem sair Não, não tem de me fazer feliz Eu sei que o amor é bom demais Mas dói demais sentir você E não saber Que você é a pessoa mais linda do mundo E eu queria alguém bem no fundo do coração O meu medo é uma coisa assim Que corre por fora, anda, vai e volta sem sair Não, não tem de me fazer feliz Eu sei que o amor é bom demais Mas dói demais Se sentir Você E não Querer E não É porque eu não quero que nada aconteça Deve ser porque eu não ando bem da cabeça Ou eu já cansei de acreditar Ou eu já cansei de acreditar Ou eu já cansei Ou eu já cansei de acreditar Ou eu já cansei de acreditar Ou já cansei de acreditar Ganhar você E não querer É porque eu não quero que nada aconteça Deve ser porque eu não dou bem da cabeça Ou eu já cansei de acreditar O meu medo é uma coisa assim Que corre por fora, entra e volta Sem sair Ou não, não tente me fazer feliz Eu sei que o amor é bom demais Mas dói demais, mas dói demais sentir Você E não querer É porque eu não quero que nada aconteça Deve ser que eu não dou bem da cabeça Ou eu já cansei de acreditar Ou eu já cansei O meu medo é uma coisa assim Que corre por fora, que corre por fora, entra e volta Que corre por fora, entra e volta Sem sair Ou eu já cansei Ou não, não tente me fazer feliz Eu sei que o amor é bom demais Mas dói demais, mas dói demais, mas dói demais sentir Mas dói demais sentir Se inscreva no canal. 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 Vou voltar na primavera, que era tudo que eu queria, levo terra nova daqui. Quero ver o passaredo pelos portos de Lisboa, voa, voa, que eu chego já. Ai, se alguém segura o leme dessa nave incandescente que incendeia a minha vida, que era viajante lenta, tão faminta da alegria, hoje é porto de partida. Ah, vira, virou meu coração navegador. 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 Vou voltar na primavera, e era tudo que eu queria. Levo terra, virou meu coração. Tão faminta, tão faminta da alegria, hoje é porto de partida. Ah, vira, virou meu coração navegador. Ah, vira, virou meu coração navegador. Ah, vira, virou essa galera. Vou voltar na primavera, e era tudo que eu queria. Levo terra nova daqui. Quero ver o passaredo pelos portos de Lisboa. Voa, voa, que eu chego já. Mas se alguém segura o neve Dessa nave incandescente Que servei a minha vida Que era a minha gentileta Com a linda da alegria Hoje é corpo de partida Ah, vira, virou Meu coração navegador Ah, vira, virou Essa galera Ah, vira, virou Meu coração navegador Ah, vira, virou Essa galera Ah, vira, virou Meu coração navegador Ah, vira, virou Essa galera Ah, vira, virou Meu coração navegador Ah, vira, virou Essa galera Olha para o céu Tira o teu chapéu Para quem fez a estrela Nova que nasceu Traz o teu sorriso novo espacial Para quem fez a estrela artificial Eu sei que agora a vida Deixa de ser vã Pois há mais luz na avenida E mais um astro na manhã Quem volta ao sol coente Do seu campo vem dizer Que a estrela é diferente E fez o trigo aparecer Olha para o céu Tira o teu chapéu Para quem fez a estrela Uma nova 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 Que nasceu Não é pra São Jorge nem pra São João Pois não é outra lua E nem é balão Quem mora no Oriente Não vai se incomodar Ao ver que no ocidente A estrela quer passar Não há mais abandono Nem reino de ninguém Se a terra já tem dor O céu ainda não tem Por isso vem Deixa o cansaço Apressa o passo E vem correndo Pro terraço E abre os braços Para o espaço que houver Quem não quiser Quem não quiser deixar a terra Onde vivemos Pelos astros Onde iremos Vai ouvir Ver e contar Tantas estrelas Quantas forem Nossos naves Noutros mares Mais suaves A voar 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 Olha Olha para o céu Tira o teu chapéu Para quem fez a estrela Nova que nasceu Traz o teu sorriso Novo espacial Para quem fez a estrela Artificial Mas foi Dizemos Música Olha para o céu Tira teu chapéu Pra quem fez a estrela nova que nasceu Traz o teu sorriso novo espacial Pra quem fez a estrela artificial Eu sei que agora a vida deixa de ser vã Pois há mais luz na avenida e mais um anjo Na manhã quem volta do seu campo Ao sol boente vem dizer Que a estrela é diferente Fez o trigo aparecer Olha para o céu Tira teu chapéu Pra quem fez a estrela nova que nasceu Não é pra São Jorge nem pra São Julão Pois não é outra lua e nem é balão Quem mora no oriente não vai se incomodar Ao ver que no ocidente a estrela quer passar Não há mais abandono nem reino de ninguém Se a terra já tem dom no céu ainda não tem Por isso vem Deixo o cansaço A pressa ou passe vem correndo pro terraço E abre os braços para o espaço que houver Quem não quiser Quem não quiser deixar a terra em que vivemos Pelos astros onde iremos Vai ouvir, ver e contar Tantas estrelas, quantas forem nossas naves Noutros mares mais suaves A voar, 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 voar Olha para o céu Olha para o céu Tira teu chapéu Pra quem fez a estrela nova que nasceu Não é pra São Jorge nem pra São João Pois não é outra lua e nem é balão Meu coração tropical está coberto de luz Certo de neve e o mar Ferve em seu cofre gelado E a voz livre a mão escreve O mar Bendita lâmina grave Que fere a parede em trás As febres loucas e breves Que mancham silêncio Que mancham silêncio Cares Rosarás Nova Granada de Espanha É por você Delו Nilce Deu, teu corsário preso Vou partir Na geleira azul da solidão E buscar a mão do mar Me arrastar até o mar Procurar o mar Mesmo que o monte em garrafas Mensagens por todo o mar Meu coração tropical Compartirá esse cheiro em ar Com as garrafas de naufrago E as rosas partindo o ar Nova Granada de Espanha E as rosas partindo o ar Vou partir na geleira azul da solidão E buscar a mão do mar Me arrastar até o mar Procurar o mar Mesmo que o monte em garrafas Mensagens por todo o mar Meu coração tropical Compartirá esse cheiro em ar Com as garrafas de naufrago E as rosas partindo o ar Nova Granada de Espanha E as rosas partindo o ar Ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou La-la-la... La, 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 la... La, 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 la... Meu coração tropical está coberto de neve, mas... Ferve em seu cofre gelado, a voz vibre, a mão escreve mar... Bendita lamina grave que fere a parede e traz... As febres loucas e breves que mancham silêncio cais... Ozeirais, nova granada de Espanha... Por você, eu, teu corsário preso... Vou partir a geleira azul da solidão... E buscar a mão do mar... Me arrastar até o mar... Procurar o mar... Mesmo que eu mande em garrafas, mensagens por todo o mar... Meu coração tropical partirá, esse gelo irá... Como as garrafas de náufrago e as rosas partindo o ar... Nova granada de Espanha e as rosas partindo o ar... Vou partir a geleira azul da solidão... Vou partir a geleira azul da solidão... E buscar a mão do mar... Me arrastar até o mar... Me arrastar até o mar... Procurar o mar... Mesmo que eu mande em garrafas, mensagens por todo o mar... Meu coração tropical partirá, esse gelo irá... Como as garrafas de náufrago e as rosas partindo o ar... Nova granada de Espanha e as rosas partindo o ar... Mesmo que eu mande em garrafas, mensagens por todo o mar... Meu coração tropical partirá, esse gelo irá... Mas feliz calmo torne o mar... Veni Тenho Aleve-Spanha e as rosas... Ave, que em minha casa deixaste A face em todos os espelhos Tuas asas manchadas E voaste entre as cortinas Te aninhaste entre os lençóis Passa que em meu corpo pousaste Com o rosto todo em sorrisos Passageira, veloz em minha vida E brincaste na janela tão livre Passará, passarás novamente E lá fora és o vento distante de mim Passará, passarás novamente E lá fora és o vento distante de mim Ave, que em minha casa deixaste A face em todos os espelhos Tuas asas manchadas E voaste entre as cortinas Te aninhaste entre os lençóis Passará que em meu corpo pousaste Com o rosto todo em sorrisos Passageira, veloz em minha vida E brincaste na janela tão livre Passará, passarás novamente E lá fora és o vento distante de mim Passará, passarás novamente E lá fora és o vento distante de mim Passará, passarás e o vento distante de mim Passará, passarás e o vento distante de mim Passará, passarás e o vento distante de mim pinheirá, passarás novamente Passará, educarás e o vento distante de mim Passará, passarás e o vento distante de mim Passará, passarás e o vento distante de mim Passageira, veloz em minha vida E brincaste na janela tão livre Passarás, passarás novamente E lá fora és o vento distante de mim Passarás, passarás novamente E lá fora és o vento distante de mim Ave, que em minha casa deixaste A face em todos os espelhos Tuas asas manchadas E voaste entre as cortinas Te aninhaste entre os lençóis Passará que em meu corpo pousaste O rosto todo em sorrisos Passageira, veloz em minha vida E brincaste na janela tão livre Passarás, passarás novamente E lá fora és o vento distante de mim Passarás, passarás novamente E lá fora és o vento distante de mim Passarás, passarás novamente Passarás, passarás novamente E lá fora és o vento distante de mim Passarás, passarás novamente Vai renovar brilhar de novo seu sorriso E libertar da areia preta e do arco-íris Cor de sangue, cor de sangue Cor de sangue, cor de sangue Cor de sangue O beijo meu Vem com melado, decorado, cor de rosa O sonho seu Vem dos lugares mais distantes, terras dos gigantes Super homem, super mosca, super carioca Super eu, super eu Deixa tudo em forma, é melhor, não sei Não tem mais perigo, digo já nem sei Ela está comigo, sonho, só não sei O sol, não adivinha Baby, é magrelinha O sol, não adivinha Baby, é magrelinha No coração do Brasil No coração, no coração No coração do Brasil No coração, no coração No coração do Brasil O sol, não adivinha De novo seu sorriso E libertar Da areia preta e do arco-íris Cor de sangue Cor de sangue Cor de sangue Cor de sangue O beijo meu Vem com melado, decorado, cor de rosa Cor de sangue O sonho seu O sonho seu Vem dos lugares mais distantes, terras dos gigantes Super homem, super mosca Super carioca, super eu Super eu Deixa tudo em forma, é melhor não ser Não tem mais perigo Não tem mais perigo Não tem mais perigo de já não mais ser Ela está com medo Sonho, só não sei O sol, não adivinha Baby, é magrelinha Mas o sol, não adivinha Baby, é magrelinha No coração do Brasil No coração do Brasil No coração, no coração No coração do Brasil O beijo meu Vem com melado, decorado, cor de rosa O sonho seu Vem dos lugares mais distantes, terras dos gigantes Super homem, super mosca Super carioca, super eu Super eu Deixa tudo em forma, é melhor não ser Não tem mais perigo de já não mais ser Ela está com medo Sonho, só não sei O sol, não adivinha Que baby, é magrelinha Mas o sol, não adivinha Baby, é magrelinha No coração do Brasil No coração do Brasil No coração do Brasil Bebeu a magrelinha No coração do Brasil Bebeu a magrelinha No coração do Brasil No coração do Brasil Luz do sol Que a folha traga e traduz Em verde novo Em folha, em graça, em vida, em força, em luz Céu azul Que vem até onde os pés Tocam na terra E a terra inspira e exala seus azuis Reza, reza o rio Corre cor para o rio O rio para o mar Reza, correnteza, roça, beira, doura areia Marcha o homem sobre o chão Leva no coração uma ferida acesa Dono do sim e do não Diante da visão da infinita beleza Vinda por ferir com a mão Essa delicadeza Coisa mais querida A glória da vida Luz do sol Que a folha traga e traduz Em verde novo Em folha, em graça, em vida, em força, em luz Marcha o homem sobre o chão Leva no coração uma ferida acesa Dono do sim e do não Diante da visão da infinita beleza Vinda por ferir com a mão Com essa delicadeza Com essa delicadeza Coisa mais querida A glória da vida Luz do sol Luz do sol Que a folha traga e traduz Em verde novo Em folha, em graça, em vida, em força Luz do sol Luz do sol Que a folha traga e traduz Em verde novo Em folha, em graça, em vida, em força, em luz Céu azul Que vem até onde os pés Tocam a terra E a terra inspira e exala seus azuis Reza, reza o rio Corrego pro rio Rio pro mar Reza, correnteza, roça, beira, doura, areia Marcha o homem sobre o chão Leva no coração uma ferida acesa Dono do sim e do não Diante da visão da infinita beleza Vinda por virir com a mão Essa delicadeza Coisa mais querida A glória da vida Luz do sol Que a folha traga e traduz Reza, correnteza, roça, beira, doura, areia Marcha o homem sobre o chão Leva no coração uma ferida acesa Dono do sim e do não Diante da visão da infinita beleza Vinda por virir com a mão Vinda por virir com a mão Essa delicadeza Coisa mais querida A glória da vida Luz do sol Que a folha traga e traduz Em verde novo Em folha, em graça Em vida, em força, em luz Nos lançóis da cama Bela manhã No jeito de acordar A pele branca Gata, garota O peito a ronronar Seu vizinho Seu vizinho Dormindo Lindo Você está me convidando Menina Menina Quer brincar Você está me convidando Menina Quer brincar Dormindo Dormindo Você está me convidando Menina 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 Dormindo 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Gaivota menina De asas paradas Voando no sonho D'águas da lagoa Gaivota querida Voa numa boa Que o vento segura Voa numa boa Gaivota na ilha Sem noção da milha Ficou longe a terra Gaivota menina Gaivota querida Voa numa boa Que o alento segura Voa numa boa Gaivota te amo E Gaivotaria Sempre em ti Gaivotar Seria poder te eleger Para mim Eu te quero E se fosse o caso Quereria mais ainda Ser eu mesmo Gaivota Sobre mim Sobrevoar Meus temores Meus temores Meus amores E alcançar O alto Alto O mais alto Dos teus sonhos Dos teus sonhos De subir De subir De subir aos ares Gaivota querida Gaivota menina Pousa perto de mim De subir aos ares Gaivota querida Gaivota menina Gaivota menina Pousa perto de mim Gaivota te amo E Gaivotaria Sempre em ti Gaivota seria Poder te eleger Para mim Eu te quero E se fosse o caso Quereria mais ainda Ser eu mesmo Gaivota Sobre mim Sobrevoar Meus temores Meus amores E se alcançar O alto Alto O mais alto Dos teus sonhos Dos teus sonhos De subir De subir aos ares Gaivota querida Gaivota menina Pousa perto de mim Pousa perto de mim De subir aos ares Gaivota querida Gaivota menina Pousa perto de mim De subir aos ares Gaivota querida Gaivota menina Pousa perto de mim Gaivota menina Pousa perto de mim De subir aos ares Gaivota menina Pousa perto de mim De asas paradas De asas paradas Voando no sonho D'águas da lagoa Gaivota querida Gaivota querida Voa numa boa Gaivota Que o vento segura Voa numa boa Gaivota na ilha Gaivota na ilha Sem noção da milha Ficou longe a terra Gaivota menina Gaivota querida Gaivota querida Gaivota querida Voa numa boa Gaivota querida Que o alento segura Voa numa boa Gaivota querida Gaivota te amo E Gaivota Aria sempre em ti Gaivota Gaivota Seria poder Te eleger Para mim Eu te quero E se fosse o caso Quereria mais ainda Ser eu mesmo Gaivota Sobre mim Sobrevoar Meus temores Meus amores E alcançar O alto O mais alto Dos teus sonhos Dos teus sonhos De subir De subir aos ares Gaivota querida Gaivota menina Pousa perto de mim De subir aos ares Gaivota querida Gaivota querida Gaivota menina Pousa perto de mim De subir aos ares Gaivota querida Pousa perto de mim Sem Tae Gaivota menina De asas paradas Voando no sonho Das duas da Lagoa ivota querida Gate Que o vento segura, voa numa boa Gaivota na ilha, sem noção da milha Ficou longe a terra, gaivota menina Gaivota querida, voa numa boa Que o alento segura, voa numa boa Gaivota te amo e gaivotaria sempre em ti Gaivota seria poder te eleger para mim Eu te quero e se fosse o caso Queria mais ainda ser eu mesmo Gaivota sobre mim Sobrevoar meus temores, meus amores E alcançar o alto, alto O mais alto dos teus sonhos Dos teus sonhos de subir De subir aos ares Gaivota querida Gaivota menina O ousa perto de mim De subir aos ares Gaivota querida Gaivota menina O ousa perto de mim De subir aos ares De subir aos ares Gaivota querida Gaivota menina E vida, 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 amor, brincadeira Vera, eles se amaram de qualquer maneira Vera, qualquer maneira de amor vale a pena Qualquer maneira de amor vale amar Pena, que pena, que coisa bonita Diga, qual a palavra que nunca foi dita Diga, qualquer maneira de amor vale aquela Qualquer maneira de amor vale amar Qualquer maneira de amor vale a pena Qualquer maneira de amor valerá Eles partiram por outros assuntos Muitos, mas no meu canto Estarão sempre juntos Muitos, qualquer maneira que eu canto Qualquer maneira me vale cantar Eles se amam de qualquer maneira Vera, eles se amam é pra vida inteira Vera, qualquer maneira de amor vale o canto Qualquer maneira me vale cantar Qualquer maneira de amor vale aquela Qualquer maneira de amor valerá Pena, que pena, que coisa bonita Diga, qual a palavra que nunca foi dita Diga, qualquer maneira que eu canto Esse canto Qualquer maneira me vale cantar Qualquer maneira de amor vale aquela Qualquer maneira de amor valerá Qualquer maneira que eu canto Esse canto, morena, qualquer maneira me vale cantar Qualquer maneira de amor vale aquela Qualquer maneira de amor valerá De qualquer maneira que eu canto esse canto Qualquer maneira me vale encantar Qualquer maneira de amor vale aquela Qualquer maneira de amor valerá De qualquer maneira que eu canto esse canto Menina, qualquer maneira me vale encantar Qualquer maneira de amor vale aquela Qualquer maneira de amor valerá O Cundinomentão É vida, vida, que amor, brincadeira Vera, eles se amaram de qualquer maneira Vera, qualquer maneira de amor vale a pena Qualquer maneira de amor vale a amar Pena, que pena, que coisa bonita Diga, qual a palavra que nunca foi dita Diga, qualquer maneira de amor vale aquela Qualquer maneira de amor vale a amar Qualquer maneira de amor vale a pena Qualquer maneira de amor valerá Eles partiram por outros assuntos Muitos mais no meu canto estarão sempre juntos Muito, qualquer maneira que eu conte esse canto Qualquer maneira me vale cantar Eles se amam de qualquer maneira Vera, eles se amam é pra vida inteira Vera, qualquer maneira de amor vale o canto Qualquer maneira me vale cantar Qualquer maneira de amor vale aquela Qualquer maneira de amor valerá Pena, que pena, que pena, que coisa bonita Diga, qual a palavra que nunca foi dita Diga, qualquer maneira de amor vale o canto Qualquer maneira me vale cantar Qualquer maneira de amor vale aquela Qualquer maneira de amor valerá Qualquer maneira de amor valerá